O presidente da CEMIG foi ouvido pela CPI da Assembleia que apura denúncias de irregularidades na gestão e uso político da estatal. Reinaldo Passanese Filho teve que explicar a relação dele com a contratação da empresa que o selecionou. Há denúncia de que ele próprio tem acertado R$ 170 mil cobrados pela ESEC. A empresa, especializada em headhunter, é ligada ao Partido Novo, o mesmo do governador. O presidente da CEMIG, que disse não ter filiação política, contou que foi contactado pela ESEC para um processo de seleção, enviou currículo e que participou de entrevistas, entre elas com João Moedo, em São Paulo, e com o governador Zema, em BH, mas que os desconhecia até esse momento. Segundo Reinaldo Passanese, que é doutor em Economia e formado em Direito, o nome dele foi indicado pela ESEC ao Conselho Diretor da CEMIG em 13 de janeiro, quando foi escolhido. No dia 20 do mesmo mês, primeira reunião dele como presidente, o processo de contratação da ESEC foi submetido ao mesmo conselho, mas que Reinaldo Passanese se absteve de votar. O presidente da CEMIG disse ainda desconhecer quem iniciou a contratação da ESEC. Reinaldo Passanese foi questionado sobre a contratação de um coaching formado em Psicologia. A informação da CPI é de que esse profissional recebeu R$ 1.500 por sessão, num total de 104 sessões. Reinaldo Passanese confirmou a informação, afirmando ser um serviço oferecido pela empresa e importante para o apoio do trabalho de um executivo. Sobre serviços firmados sem licitação com a CEMIG, o presidente foi questionado sobre um contrato bilionário fechado com a IBM Brasil, uma multinacional de tecnologia, que foi realizado sem concorrência e pelo prazo de 10 anos. De acordo com a CPI, uma das primeiras decisões da IBM foi a subcontratação da empresa de call center AIC, que havia perdido licitação anterior e que é fundada por Cássio Azevedo, ex-secretário de desenvolvimento econômico do governador. Reinaldo Passanese disse que seis empresas foram analisadas e que, ao fim do processo, a IBM tinha as melhores qualificações técnicas. O presidente da CEMIG ainda foi questionado sobre a retirada de funcionários de carreira de cargos estratégicos. Ele afirmou que segue regra que possibilita a contratação sem concurso de 40% dos cargos gerenciais da estatal. Mas o relator da CPI, o deputado Sávio Souza Cruz, observou que essa norma não existe no regimento interno ou no estatuto social da empresa. Essa prática da substituição dos funcionários seria parte de uma estratégia para viabilizar a privatização da empresa. Mas, apesar de admitir contratações de pessoas com experiência em desestatização, o diretor-presidente afirmou que todos os investimentos da CEMIG são voltados para o Estado de Minas Gerais e não para interesses mercadológicos.